Olá pessoal, meu nome é Eliane Gomes e o conteúdo do meu canal é sobre assuntos diversos. Eu sou uma pessoa bastante tímida, mas vocês vão me ajudar compartilhando meu vídeo, deixando seu like e se inscrevendo no canal. Assim vocês vão me incentivar a não parar. Então eu conto com a colaboração de todos vocês. Sempre que puderem comentem nos vídeos, porque assim nós vamos fazer uma parceria. Eu vou sempre responder e nós vamos ter uma comunicação muito bacana. Eu agradeço a atenção de vocês. Até os próximos vídeos. Um beijo no coração. Tchau, tchau.